Música 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 Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei a barra da lua frente A barra da lua frente No vento da unicada Quando eu nunca me pareço Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei a barra da lua frente Eu sei, eu sei o que é Eu sei, eu sei o que é Eu sei a barra da lua frente A barra da lua frente No vento da unicada Todo dia um dia me esclarece Vou seguir nessa lua frente Eu sou a barra da lua frente Todo dia um 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri